Olha só meus amigos, olha só, olha só o que temos, olha aqui, olha aqui, é isso mesmo, ao vivo e a cores, eu estou nada mais, nada menos do que conseguindo a Doug, mano, meu papai, meu papaizinho, consegui a Doug, mano, alguém trocou aqui com a gente, e velho, quem que trocou na real, na real, na real, deixa eu ver, deixa eu ver, foi o Vitinho, mano, foi o Vitinho, ele é pai de muito tempo, Consegui, cara, estou aqui na minha mão, estou aqui, eu vou pegar ela, favela venceu, família, ó, na minha mão, meu Deus, cara, nem acredito, mano, nem acredito, cara, estamos de Doug, velho, estamos de Doug, mano, pelo menos uma já estamos garantindo aqui, e falem meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui de broques do As Frutas, E, mano, para tu que não está entendendo é nada, é o seguinte, mano, vamos de conversinha, vamos de papo, vamos de fifizada, meu parceiro, eu vou até jogar um xadrez aqui, será que alguém quer jogar um xadrez comigo? Vamos ver se alguém quer jogar um xadrez comigo, vou ficar aqui, ver se alguém quer jogar um xadrez, e bom, meu parceiro, o que que eu, eita, pega, fui desafiado para uma partida de xadrez, cara, nem sei como é que eu jogo isso aqui, Clique, arraste para mover uma peça, pronto, vamos jogar xadrez, ele não sabe como é que ele joga, minha vez, tá, eu vou, nossa, mano, está muito claro aqui, não dá para ver nada, não sei nem que tem uma peça aqui, Ai, ele não está querendo jogar, eu jogo, bom, mas o que que está acontecendo, meus queridos, vamos lá, vamos de explicaçãozinha, vamos para os senhores, Eu vou fazer meu cavalo andar, esse aqui é meu cavalo? Esse aqui é meu cavalo, vamos fazer ele andar, vamos colocar ele aqui, ó, pronto, e, mano, eu estou jogando xadrez, velho, no Jones, mano, Vou voltar aqui, porque senão o peão dele vai comer meu cavalo e eu não quero isso, não, cara, faz muito tempo que eu não jogo xadrez, mas você já jogou xadrez em sua vida? Comenta aí, E, bom, por que que eu estou tão feliz de ter conseguido adogue, família? É porque é o seguinte, mano, adogue, nada mais, nada menos que hoje, ela é a fruta que, tipo assim, todo mundo quer, mano, todo mundo quer, Como assim, João, todo mundo quer adogue? Cara, adogue, ela é a fruta mais esperada do Blocks Fruit atualmente, porque ela é a mais procurada de todas, porque todo mundo quer adogue, mano, Porque ela vai ser a próxima fruta que vai poder ser despertada, ela vai ser a nossa próxima fruta, nossa, aqui não está dando para ver não, cara, sai com esse boneco aqui da frente, Deixa eu ver o que que eu faço, vou colocar para cá, vamos ver se ele vai pegar minha peça, ué, não dá para mexer? Vamos jogar isso aqui para frente, ué, não estou conseguindo mexer, por que que eu não estou conseguindo? Ah, agora eu mexi, e, bom, gente, nossa, o cara está com o negócio aqui na minha frente, e, bom, ela é uma das frutas mais procuradas que existe hoje, Pelo fato dela ser a próxima fruta que será despertada, logo, logo, eu acredito que, logo, breve, logo, é, vai sair a nova atualização, e, cara, não estou conseguindo ver nada aqui, porque o maluco está com o negócio na frente, velho, Vamos ver aqui, tá, estou mexendo, cara, o negócio, o maluco está com o negócio na frente, eu não consigo ver nada, Tá, eu acho que assim, nossa, mano, não dá para ver nada, esse xadrez aqui é meio, meio doido, cara, eu vou, cansei de jogar xadrez, vamos, quero ir embora, ai, cansei, mano, vou embora, cansei, aguento mais, cansei de jogar xadrez, ai, ai, mas, mano, como eu disse para vocês, a dogue, ela está sendo a fruta mais procurada, Porque todo mundo quer a dogue, tá, tipo assim, por que todo mundo quer a dogue, John? Foi porque eu falei, mano, a atualização logo, logo está aí, tá, é, eles estão já anunciando algumas coisas sobre a atualização, é, eu estou vendo se tem mais alguma coisa, é, falando sobre, né, o que está acontecendo, Mas, cara, eles postaram mais alguns spoilers, né, até teve o braço do Shanks, tipo, o cara que está desenvolvendo as animações dela, brincou, falou, ai, que o braço do Shanks voltou aqui, e, tipo assim, brincando, falando, ah, não aconteceu nada, que não sei o que, não sei o que, e, mano, foi por isso, velho. Mas, cara, eu, basicamente, eu, João, estou muito feliz disso estar acontecendo, porque, como eu disse para vocês, mano, é uma fruta que, tipo assim, eu estava muito, muito, muito esperançoso, Até porque a dogue é uma fruta muito legal, a dogue é uma fruta muito, muito filé, muito, muito, mano, muito, ela, ela é muito forte, e eu acho que ela vai vir mais forte ainda, eu acredito que ela vai ser, tipo, a nova fruta do PVP Nelson, do PV Jones, é, infelizmente, o cara que está mexendo com as animações dela não postou mais nada, mas eu acredito que, logo, logo, é, isso tudo vai mudar, tá, inclusive, se você ainda não resgatou as suas coisas com os bones, mano, com os os candies, na verdade, já está na hora de você correr atrás, tá, porque daqui uns dias, os candies, é, não vão voltar mais, tipo, eu, por exemplo, estou com 1829 candies, né, então, eu posso acabar gastando todos os meus candies aqui, que não tem problema, e até porque eu já comprei todas as coisas que tinha para comprar na conta, eu já comprei o trenó, eu já comprei o chapéu do Papai Noel e o chapéu do Elfo, são esses três itens que você consegue comprar, totalizando 1750, tá, esses três aí você consegue comprar por 1750, o trenó por mil, o chapéu do Papai Noel por 500 e o do Elfo por 250, e aqui no Elfo a gente tem três opções, onde a gente pode comprar, é, dobro de XP por 50 candies, a gente pode comprar, é, resetar os nossos estados por 75 candies, e a gente também pode pegar uma nova raça por 100 candies, e daí, mano, aqui você consegue trocar fragmentos por candy, né, eu queria muito, é, é, ah, é, trocar os candies para fragmentos, eu acho que eu vou fazer isso, mano, eu estou com muito candy aqui, eu não vou precisar de nada, é, deixa eu ver, deixa eu ver se é isso mesmo, eu vou ganhar? Ah, peraí, ah, isso mesmo, nossa, na outra vez eu tinha confundido, né, eu achei que era trocar, é, nossa, mano, nossa, eu vou trocar tudo, velho, nossa, eu vou ficar rico aqui trocando candy, mano, nossa, rapaziada, façam isso, velho, tipo, essa é a melhor maneira de você conseguir fragmento hoje em dia, porque, nossa senhora, isso aqui é bom demais, mano, caramba, velho, nossa, eu sei que num vídeo eu falei, eu falei ao contrário, eu falei que a gente gastava fragmento para ganhar candy, né, não, mas é o contrário, e, cara, eu tenho muito fragmento, e tem como a gente ficar formando mais para poder, mano, isso aqui vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, tipo, eu mesmo eu peguei muito, e, tipo, velho, eu vou deixar aqui o máximo de coisa possível, porque esses candies aqui vai ser algo que a gente não vai utilizar para nada, eu posso até deixar minha conta farmando mais tempo para poder pegar mais fragmento, tipo, o máximo que eu posso ter que querer fazer na minha conta é resetar a raça ou resetar os status, até porque hoje meus status estão como espadachim, né, mano, é, eu vou deixar só um pouco de candies para poder resetar os meus status, porque eu acho que antes de, 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 da atualização eu vou voltar para a fruta, até porque, tipo assim, tem coisas que eu ainda quero, mas, é, né, a gente, nossa senhora, o povo aqui tá tudo louco, eu vou deixar pelo menos uns, uns 100 quentes para a gente poder fazer algumas coisas, porque se eu quiser voltar, mudar os meus status, eu ainda posso, pelo menos, eu acho que eu vou deixar uns 200, porque daí eu posso fazer isso pelo menos duas vezes, mas, cara, eu não acredito que eu consegui, então, muito obrigado, né, mano, eu ainda quero mais, eu ainda quero deixar mais uma guardada, que isso vai ser muito importante, mas, olha, mano, 20 mil fragmentos, foi escrito, que a gente pegou, mano, 20 mil frags, meu parceiro, 20 mil, 20 mil, vou dar, vou dar o dibre nos caras, ó, ó, vamos ver, vamos ver se os caras vão vir atrás, vamos ver se os caras vão vir atrás, eu acho que eles se perderam, volta, iiii, dibreim, dibreim, ai, ai, mano, o pessoal sempre vem atrás de mim aqui, bom, mas brincadeiras à parte, mano, é isso, é, eu tô feliz demais por ter conseguido, porque, de fato, era algo que eu já tava um tempo sem conseguir, tipo assim, eu mandei mensagem no servidor agora, tipo assim, na lata, mano, ou, quem aí quer trocar uma Doug, aí o cara já apareceu, um eu não tinha, infelizmente ele queria ou Doug ou Rumble, né, ou as duas, só que eu não tinha, eu, mano, como a Rumble, como a Buda é uma fruta que eu já tenho, eu já tenho ela com o RP, com o, com o, com o, com o Robux, o que que eu faço? Se a rapaziada me pede e eu tenho, eu troco, mano, porque o meu intuito aqui é ajudar o pessoal que tá aqui, então, tipo assim, eu lanço as frutas que eu tenho, eu não tenho problema algum em fazer isso, então, eu pego e acabo lançando pra rapaziada, mas como dessa vez, tipo, não tenho, eu não tenho, não tive como eu trocar com o rapaz, bom, mas é isso, mano, conseguimos a tão esperada fruta, a mais difícil de todas agora, no momento, agora eu quero esperar quando puder despertar, porque eu também acho, acho ou não, tenho certeza, ela vai ser a fruta mais cara a poder ser despertada, tá, porque a Shadow a gente não desperta, a Venom a gente não desperta, a Contra a gente não desperta, a Soul a gente não desperta e a Drago, então, ela vai ser a mais cara, antes, a outra mais cara que a gente despertava era a Borburinho, né, era, no caso, a Rumble, nessa vez, né, mano, vai ser agora quem vai assumir a vítima, vai ser a Doug, mas, família, é isso, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like, fortalece, tamo junto e tchau!